Olá, a semana começa com o tempo seco pela manhã e chuva à tarde em quase todas as regiões gaúchas. As mínimas atingem os 15 graus na fronteira oeste, enquanto as máximas chegam aos 30 no entorno da Lagoa dos Patos. Aqui no Vale de Sinos, as temperaturas ficam na casa dos 23 a 31 graus. A chuva chega em pancadas com trovoadas à tarde. No Paranhana, também temperaturas altas desde o amanhecer, oscilando entre 23 e 31 graus. Pode chover à tarde também com trovoadas. E há risco de chuva à tarde também no Vale do Caim. O dia começa com termômetros nos 23 graus e a tarde pode chegar aos 30. Nas Hortências, também há risco de chuva à tarde. Faz calor. Temperaturas variam entre 20 e 27 graus. E no litoral norte, o dia vai ser aproveitável em parte. Inicia com temperatura de 25 graus, mas com aquecimento até 32 graus. À tarde, pode chover com trovoadas. E em Gravataí, região, chuva à tarde. Temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Então é isso. Uma boa semana a todos. Tchau! Tchau!